A taxa de desemprego em Espanha subiu de 23 para 23,7% no primeiro trimestre deste ano. De acordo com dados do Instituto Nacional de Emprego Espanhol, o número de pessoas sem emprego nos primeiros três meses de 2015 situou-se em 5,4 milhões, menos 13 mil e 100 pessoas que no final de 2014. O problema é que o emprego também desceu e numa proporção maior do que o desemprego. Há menos 114 mil e 300 pessoas a trabalhar. Face ao último trimestre do ano passado.